Olá, a paz de Jesus para todos vocês. Então, amores, hoje eu vou gravar esse vídeo aqui desse almoço de uma dieta que eu vou começar hoje, né? Quero estar compartilhando com vocês. Se vocês quiserem seguir comigo aí, eu vou todo dia colocar o meu almoço no canal. E vocês quiserem estar fazendo essa dieta junto comigo. Se alguém aí que estiver precisando perder peso, vamos fazer essa berinjela aqui, um jeito bom demais de a gente comer berinjela. Vou ensinar para vocês o passo a passo da berinjela. Eu fiz uma saladinha de alface com tomate, cebola, azeitona, um bifinho e um pouquinho de arroz aqui. Não vou comer esse tanto de arroz aí. Vou ter assim só para o prato ficar mais bonito. Mas você que não está de regime, pode estar fazendo com essa mesma quantidade aí, ok? Então vamos lá para os ingredientes. Nós vamos usar a berinjela, né? Vamos cortar ela e vamos tirar o miolo dela. Aí o miolinho dela nós vamos ficar friozinho, vamos picar a cebola, vamos picar tomate e pimentão, cheiro verde e cenoura, para a gente estar recheando a nossa berinjela, ok? Então aqui eu vou juntar todos esses ingredientes aqui, né? Tudo junto aqui e vamos colocar o ovos aqui dentro. Pode juntar tudo aqui. Vou colocar tudo aqui e volto. Aqui eu coloquei os dois ovos, vou colocar um salzinho, sal aí a gosto, né? Vou misturar isso tudo aqui, para nós estar recheando a nossa berinjela. Aqui, ó, tiro o miolo, né? Vou afinar mais um pouquinho aqui. Eu já tirei os miolinhos dela, esses miolinhos aqui a gente vai picar, para acrescentar, rechear, né? Vamos lá para o fogão agora. Uma panela, vou colocar o azeite, um fio de azeite. A panela está com essas coisinha preta no fundo, porque eu já fiz uma remessa delas, né? Espalhar bem no fundo e vamos colocar a nossa berinjela assim, ó. Colocou. Agora nós vamos rechear. Vou botar fogo aqui embaixo, né? E nós vamos rechear ela. Vou deixar aqui, se você quiser fazer no forno, também você faz, não tem problema. Vou rechear todas essas berinjelas aqui e vamos tampar essa panela. Quero aproveitar e falar que estou oferecendo essa receita hoje para a Rosilene, a minha seguidora, que me pediu um dia, disse que estava de regime, viu Rosilene? E sempre fazia uns pratos, ela disse que não podia estar comendo carboidrato, que estava de dieta. Então essa aqui é uma boa opção para você estar fazendo a sua dieta. Aqui abaixo isso aqui com uma saladinha, um bifinho, já é o suficiente para a gente estar aí perdendo peso. E eu vou fazer um mês de dieta agora e vou procurar, assim, está postando. Às vezes eu esqueço de gravar, mas o máximo que eu puder lembrar de gravar o almoço, nesses 30 dias eu vou estar gravando. Para você estar acompanhando e fazendo também, se vocês quiserem, ok? Aqui nós vamos tampar, tampou, tampou. Aqui ó, eu virei elas, né? Deixei elas aqui por uns 3, 2 minutinhos no fogo baixo. Aí aqui a gente vai, vai virando ele. Para ficar bem bonito. Vamos ver como é que está essa. Ó, como é que fica bonito. Então vamos levar para o nosso prato. Então vamos colocar aqui no prato. O prato já está aqui com a saladinha, com o bifinho. Aí eu venho com as minhas berinjelas. É uma super refeição. Aqui eu vou pôr só duas para mim. Entendeu? Aqui já tem bastante comida, né? Então espero que vocês tenham gostado. Principalmente você, Rosulene, que pediu um cardápiozinho sem carboidrato. Você faça, só não coloque o arroz aí no seu prato. E só isso aqui, o bife, a salada e a berinjela já é uma refeição. Eu boto arroz porque eu faço minha dieta, mas eu boto sempre um arrozinho. Vou comer a metade desse aqui, é claro. E vocês que vão fazer dieta aí também, já é uma boa opção. Quero que vocês compartilhem, que vocês dêem o joinha, que vocês deixem aquele comentário legal. Veja o vídeo todo se você tem interesse em fazer dieta. E se você chegou até aqui, deixa aí um emojizinho de um bifinho ou de uma berinjela para mim. E saber que você chegou até aqui. Ok? Fiquem todas na paz de Jesus. Que Jesus abençoe a todos. E um excelente final de semana para vocês. Fiquem todas na paz.